Os BRICS encerram cúpula em Brasília com um documento de 73 tópicos, mas sem menções a 60 crises na América Latina. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul reforçaram compromissos com o Acordo do Clima de Paris e com mudanças na ONU, inclusive no Conselho de Segurança. Esse alheamento em relação ao que está acontecendo na América Latina confirma aquela tese de que a China e a Rússia têm interesse geopolítico na América Latina e está de alguma maneira vinculada aos acontecimentos que explodiram no Chile, na Bolívia e em outros países, no Peru e em outros países da América Latina. De uma forma estratégica, por interesse deles, o que acontece na América Latina não fez parte do documento formal. Agora, o que é importante, apesar disso, é essa promessa da China, desse dinheiro, desse montante para investimento na infraestrutura do Brasil, o Brasil precisa urgentemente investir na sua infraestrutura, parte dela está abandonada, parte dela não atende mais o que o Brasil precisa, como os portos, por exemplo. Então, o saldo dessa reunião para o Brasil, embora não tenha sido aquilo que o governo brasileiro eventualmente esperava, em parte, houve uma certa conquista. Agora, o que a gente tem que saber é se esse projeto, essa liberação de dinheiro para a infraestrutura brasileira vai avançar e se os acordos comerciais entre o Brasil e os países que compõem o BRICS vai, de fato, se desenvolver da forma que precisa. Obrigado.